E aí 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 Tá começando mais um vídeo no canal do Sal É E você lembra daquela musiquinha Que faz lembrar a infância? Pelo menos a minha Lembra? Sim Então vamos falar hoje Sobre o Mega Drive Fica ligado Mega quer dizer muito O 16 bits mais vendido do Brasil Isso é Mega Mais de 280 jogos lançados Isso é Mega Mega Drive A gente vai relembrar um pouco a nossa infância A minha pelo menos Que foi E eu tenho ele até hoje funcionando Eu jogo pra caralho E é muito bom E eu queria até dar umas dicas pra vocês também Sobre o site Aliexpress Que eu compro muitos jogos ali Não originais Mas que rodam Iguais São cópias Das fitas Originais Do Mega Drive E funciona pra mim Perfeito Então eu vou dar essa dica pra vocês aí E vamos falar né Sobre esse Negão Apelido de Negão Da nossa infância Que fez gerações E continua até hoje Pelo menos a minha né E o ledzinho dele Até hoje aí Mais de 30 anos funcionando bem E os dois botões O lado direito é o reset E o lado esquerdo é o power Às vezes o jogo não funcionava Então o que a gente fazia? Desligava o videogame Tirava o cartucho E dava aquela bela assoprada Então Eu gostaria até de mandar um abraço Pro meu amigo Marcelo Mitty Que foi ele que vende né Caixas personalizadas Em MDF né Para vários tipos de consoles E eu garanti a minha do meu Mega Drive né Através do Mercado Livre Que é de confiança Então eu estou mostrando para vocês Agora aqui o design dela Que era a minha caixa original Quando eu ganhei o Mega Drive Na época de 94 Por aí O meu Mega Drive era esse Que veio com o Sonic 2 Com o cartucho do Sonic 2 E o controle de 3 botões A minha caixa era essa Só que devido ao tempo né A gente até pouco tempo até Não vou dizer para vocês Eu tinha a caixa A caixa original dele Eu até fiz umas fotos aí Para guardar de lembrança E adquiri a caixa Para poder guardá-lo bem Do meu amigo Marcelo aí Pelo Mercado Livre Então fica a dica né Vocês só procurarem aí Qualquer console ele tem Principalmente os consoles da antiga E Mega Drive parece que ele tem aí Ele tem Street Fighter 2 Mortal Kombat 2 E esse Sonic 2 Que era o meu na época né Que é a minha caixa O Mega Drive Conhecido também na América do Norte Como Sega Genesis É um console de videogame de 16 bits da Sega Que concorria diretamente com o Super Nintendo Os NES O console fez grande sucesso na década de 1990 Perdendo espaço após o surgimento e popularização Da nova geração de consoles de 32 bits Como o Playstation da Sony Dentre os jogos de maior sucesso desse sistema Está a série Sonic The Edge de Gen 8 A aventura de um veloz oriço azul Para salvar os animais do seu planeta O jogo foi criado com o objetivo de mostrar A capacidade do console De processar informações rapidamente E ainda cativar o público jovem Criando assim a Sega Seu próprio mascote né E maior símbolo A velocidade do jogo Tinha por objetivo Mostrar a superioridade do processador do Mega Drive Em relação ao console de 16 bits da Nintendo No Brasil O Mega Drive ainda é produzido pela Tectoy Com novas versões No exterior de 2016 até o momento E em 5 de maio de 2017 A Tectoy relançou o console O Mega Drive A Tectoy ainda hoje Produz o Mega Drive Em versões mais baratas Voltadas ao mercado popular Atualmente ela produz apenas o MD Play Uma versão portátil do console Lançado em 2009 Que ao contrário do normal Não possui entrada para cartuchos Apenas de cartão SD Para expandir a sua biblioteca De 20 jogos na memória Outros recursos Inclui tela LCD de alta resolução E uma bateria interna recarregável É a segunda versão móvel da Tectoy Depois do Mega Drive portátil Lançado em 2007 Sem método de expansão As últimas versões tradicionais Da Tectoy Não possuem entradas para cartucho Permitindo apenas usar Os jogos salvos Na memória interna Para compensar A fabricante criava Novos jogos originais Inspirados em games Versões da época O Mega Drive 3 De 2008 Tinha entre seus 81 jogos na memória Versões de 4 jogos Da Electronic Arts Baseados em versões para celular O FIFA 2008 O Need for Speed O Power Street T-Sins 2 T-Sins City Já o Mega Drive 4 Guitar Idol de 2009 Tinha duas versões Uma com 87 jogos na memória E outra com 100 Também Ambas com um game semelhante ao guitareiro E um joystick No formato de guitarra Em novembro de 2016 A Tectoy disponibilizou Para pré-venda Uma nova versão do Mega Drive Diferente de todas as outras Isso porque esta versão Possui design original Do primeiro modelo do console E do joystick Esta versão Também conta com 22 jogos na memória interna E entrada para SD Card Que acompanha o console E é uma entrada para cartuchos Originais do Mega Drive Alguns podem não ser compatíveis O controle original do Mega Drive Tinha 3 botões A, B e C E principais O botão Start Em 1993 Com 6 botões principais Adicionados Y, X e Z Foram lançados E feitos especialmente para jogos de luta E tem função de alternar entre modo de 3 Ou de 6 botões Para ser compatível com todos os jogos O Mega Drive Nativamente Baseado Em cartuchos Podia ser expandido Através do acessório SEGA CD Para aceitar jogos gravados em CD Esse acessório Acrescentava Um coprocessador Auxiliar Idêntico ao do próprio Mega Drive E permitia A exibição de vídeos Com o 32X O sistema ganhava Dois processadores Auxiliares De 32 bits Além de ganhar Uma palheta De 32.768 cores Em vez de 64 Do SEGA CD Com novos jogos baseados em cartucho Sendo desenvolvidos para esse sistema Poucos jogos foram produzidos Para a combinação do 32X Com o Mega CD Devido a pouca popularidade Desses acessórios Outros acessórios Também foram lançados A Amenacer Era uma pistola de luz Para jogos de tiro O ativador Permitia que o jogador Usasse jogos de luta Dando socos e chutes no ar Sem controles O X-Band Era um modem Que permitia jogar Com outras pessoas Conectadas Em um serviço pago E além de mandar e-mails E acessar Outros serviços online No Brasil Esses serviços incluíam Correio eletrônico E acesso bancário Originalmente O Mega Drive Foi lançado Com um joystick Com um botão direcional Três botões De ação E um de início De jogo Por ocasião De lançamento Do jogo Street Fighter 2 Para o console Um joystick Com seis botões De ação Foi lançado E se tornou Rapidamente O padrão Do mercado Com o Master System 3 No mercado E o sucesso Do Mega Drive A empresa lançou Em 1994 O Mega Drive 3 O Mega Drive Fez parte Da infância De muitos brasileiros O console Mais vendido Da SEGA Foi o único Que conseguiu Bater de frente Com o Super Nintendo Na sua época E trouxe clássicos Que até hoje Estão no imaginário De muitos games Como o Sonic O Guinness Taeros O Hot Wish O Hot Wish A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL